Em grande parte, a geometria consiste em provar coisas acerca do mundo. E para conseguirmos, de facto, provar coisas acerca do mundo, temos de ter muito cuidado, de ser muito rigorosos com as palavras que usamos para sabermos o que estamos a provar, o que estamos a assumir e que tipos de deduções fazemos ao provarmos essas coisas. Para praticarmos esse rigor de linguagem, vou fazer convosco alguns exercícios sobre definições geométricas na Khan Academy. E o primeiro exercício diz o seguinte. Três alunos estão a tentar definir o que significa as retas L e M serem perpendiculares. Faz corresponder os comentários do professor às definições apresentadas pelos alunos. Muito bem, parece que três alunos apresentaram propostas de definição do que significa ser perpendicular e depois temos estes comentários do professor que podemos associar. Então, vamos fazer de conta que somos o professor. A definição da Rita diz o seguinte. L e M são perpendiculares se nunca se encontrarem. Isso não é verdade. É garantido que as retas perpendiculares se encontram. Na verdade, interceptam-se num ângulo reto. Portanto, esta definição não está certa. Por isso, este é que parece ser o comentário adequado. Estarás a pensar em retas paralelas? Parece ser a definição de retas paralelas. Se as retas estiverem no mesmo plano e nunca se encontrarem, se nunca se interceptarem, estamos a falar de retas paralelas. Vejamos agora a definição proposta pela Sara. L e M são perpendiculares se se encontrarem num determinado ponto e formarem ângulos retos. Parece ser mesmo esta a definição certa. Deixem cá ver, eu escolheria. Boa, bom trabalho. Eu não diria melhor. E agora, vamos só confirmar se este comentário que falta corresponde a esta definição. O André disse, L e M são perpendiculares se se encontrarem num único ponto, tal que as duas retas formem um T. Bom, em certa medida, até está certo. Quando pensamos em retas perpendiculares, podemos imaginar que formam uma cruz ou, sei lá, um T, a parte dessa cruz. Mas parece-me que este comentário é o mais adequado. Quando o professor diz, a tua definição até está certa, mas falta-lhe rigor matemático. O que é que ele quer dizer com um T? O que é que significa formar um T? A definição da Sara é muito mais rigorosa. São perpendiculares se se encontrarem num determinado ponto e formarem ângulos retos, se formarem ângulos de 90 graus. Vamos fazer mais uns exercícios destes. São divertidos. Mais uma vez, temos três alunos. Desta vez, estão a tentar definir o que é um ângulo e temos de corresponder os comentários do professor às definições que eles apresentaram. E a Rita? São os mesmos três alunos. A Rita diz que é a abertura entre duas retas que têm um vértice comum. Está praticamente certo. A definição de ângulo normalmente implica duas semirretas com um vértice comum. Ela fala de duas retas com um vértice comum e, além disso, refere-se à abertura entre elas. Por isso, parece estar a falar da amplitude de um ângulo. E temos aqui um comentário que faz sentido. Estás a falar da amplitude de um ângulo e não do ângulo propriamente dito. Por isso, vamos associar a este comentário aqui. E a definição da Sara? A Sara diz que são duas retas que convergem. Mais uma vez, a definição de ângulo é duas semirretas com origem comum. Duas retas que convergem é a definição de interseção de retas. Quando isso acontece, podem formar-se ângulos, mas eu diria, não estarás a falar de interseção de retas? E agora vamos ver o que diz o André. O André diz que um ângulo é uma figura composta por dois lados com um ponto comum. Esse ponto é conhecido por vértice. Sim, é uma boa definição de ângulo. Desta vez, o André acertou. Vamos fazer mais um. Desta vez, temos três alunos a tentar definir o que significa duas retas serem paralelas. E vamos fazer corresponder os comentários do professor. A Daniela diz que duas retas são paralelas se forem distintas e uma puder ser deslocada para cima da outra. Muito bem, parece muito interessante. Eu não definiria retas paralelas assim logo à partida. Eu diria, se estiverem no mesmo plano e não se interceptarem, são paralelas. Mas esta definição não está nada mal, porque se deslocarmos uma reta, não a rodarmos, se não lhe alterarmos a direção, acho que podemos ver dessa maneira, portanto, se fizermos a translação, se pudermos deslocar, se tivermos duas retas diferentes e pudermos deslocá-las, sem lhes alterarmos a direção, que é o que significa translação, se deslocarmos uma para cima da outra, podemos dizer que são paralelas. Portanto, vou associar a este comentário aqui. O Orlando diz, duas retas são paralelas se estiverem próximas uma da outra, mas não se interceptarem. Bom, se quisermos definir retas paralelas, não importa se estão próximas ou não. Só têm de estar no mesmo plano e não se interceptarem. Até podem estar muito afastadas, que não deixam de ser paralelas. Não é uma afirmação totalmente errada, mas também não é totalmente certa. Podemos ter duas retas próximas, que não se interceptem, no mesmo plano, e elas são paralelas. Mas não é uma boa definição, porque as retas paralelas também podem estar distantes uma da outra. Por isso, eu optaria por este comentário. Parte da tua definição está certa, mas a outra parte não está. As retas paralelas não têm de estar próximas. Portanto, não é uma boa definição de retas paralelas. Vejamos o que diz a Carla. Duas retas são paralelas se não forem perpendiculares. Isso não é verdade. Podemos interceptar. Podemos ter duas retas que se interceptam, formando ângulos que não sejam retos. Essas retas não são paralelas, mas também não são perpendiculares. Portanto, é esta. Lamento, a tua definição está incorreta. É muito divertido fazer de professor. Vamos resolver mais um. Três alunos estão a tentar definir o que é um segmento de reta. E temos um segmento de reta aqui representado. Temos o ponto P e o ponto Q. E o segmento de reta é composto por todos os pontos que estão entre P e Q. Portanto, vamos fazer corresponder os comentários do professor às definições dos alunos. Vejamos. A definição da Inês diz que todos os pontos alinhados com P e Q estendem-se infinitamente em ambos os sentidos. Esta seria a definição de reta. Isto seria a reta PQ, que se estende infinitamente em ambos os sentidos. Então, eu diria, não estás a falar de reta em vez de segmento de reta? E a definição do Edgar? A distância exata entre P e Q. Isso é o comprimento de um segmento de reta. O comprimento. Um segmento de reta não é isso. Portanto, este é o comentário. Não exatamente. O segmento de reta não é apenas o seu comprimento. Vejamos a definição da Elsa. Os pontos P e Q, chamados extremidades, e todos os pontos que compõem a reta entre P e Q. Sim, parece-me uma ótima definição de segmento de reta. Vamos fazer mais um exercício destes. Eu estou gostando de fazer de professor. Muito bem. Três alunos tentam definir o que é uma circunferência. Definir o que é uma circunferência. E, mais uma vez, temos que fazer corresponder os comentários do professor às definições que os alunos apresentam. Então, o Diogo diz que é o conjunto de pontos num plano que se encontram à mesma distância de um determinado ponto, a que chamamos centro. Parece-me uma boa definição de circunferência. Portanto, eu diria estupendo. Muito bem. E a definição do Oscar? O conjunto de pontos num espaço tridimensional que se encontram à mesma distância de um ponto central. Se estivermos a falar de espaço tridimensional e do conjunto de pontos à mesma distância do centro, estaremos a definir uma superfície esférica e não uma circunferência. Portanto, é este comentário. Parece estar a confundir uma circunferência com uma superfície esférica. Por fim, o Carlos diz que é uma forma completamente redonda. Bom, em parte é verdade, mas se estivermos a falar de um plano tridimensional, essa será a definição de esfera. E no plano bidimensional, chamamos círculo a uma forma completamente redonda. Por isso, esta definição não tem muito rigor. Não nos dá muito para trabalhar do ponto de vista matemático. Por isso, eu diria o mesmo que o professor disse. A tua definição tem de ser muito mais rigorosa. A definição do Diogo, por exemplo, tem muito mais rigor. O conjunto de pontos num plano que se encontram à mesma distância de um determinado ponto, a que chamamos centro. Portanto, falta rigor à definição do Carlos. E já está!